Música São 6h49, eu já mostrei a rua João Valério, a avenida Constantinonere, a Dacia e Vargas, bora pra Djalma Batista ao vivo pra saber como é que tá o trânsito, muita gente passa por lá, eita que o trânsito já tá pesado essa hora na Djalma Batista, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui da nossa capital, olha você que ainda não saiu de casa, se puder evitar a Djalma Batista, melhor viu, porque o trânsito essa hora já próximo às 7 da manhã já está intenso no sentido bairro centro, muita gente aí indo pro centro nesse horário, muita gente indo pro trabalho, indo pra escola, então realmente o trânsito nesse momento na avenida Djalma Batista já bem complicado no sentido bairro centro, é melhor evitar viu. Agora vamos saber se vai chover, se vai fazer sol, gente, ontem fez um calor daqueles, né, tava insuportável, bota a previsão no tempo aí na tela pra gente. Em Manaus, tempo nublado, mínima 23, máxima 32 graus. Em Itapauá, também nublado, mínima 22, máxima 34 graus. Em Jutaí, mais tempo nublado, viu, mínima 21, máxima 32 graus. E em Itapauí, também, o tempinho nublado, mínima 24, máxima 32 graus, a gente espera que seja bem menos quente que ontem. Tá aí a previsão de acordo com o sistema de proteção da Amazônia, o CIPAM, porque ontem não foi brinquedo não, foi bem complicado, bem quente aqui na nossa capital. Eu vou mudar de assunto, já dei a previsão do tempo, já dei o trânsito, agora eu quero falar de futebol, tá todo mundo empolgado aí pra domingo, né? Tem jogo do Manaus domingo lá na Arena da Amazônia, e olha, mais de 8 mil ingressos já foram vendidos. Pelo visto, é mais uma partida do Gavião do Norte com a arena lotada pra grande final da Série D do Brasileirão. Você vai tá lá? Eu vou tá lá. A gente se encontra lá. O último capítulo da Série D vai acontecer na Arena da Amazônia neste domingo, a partir das 15 horas. Manaus e Brusque fizeram uma partida muito equilibrada em Santa Catarina e empataram por 2 a 2 no primeiro jogo da final da Série D. Mas o jogo mostrou a garra do Gavião do Norte, que mesmo saindo perdendo, conseguiu buscar dois gols e recuperou a confiança dos jogadores e também da torcida. A torcida é muito grande, muito grande mesmo. Vai ser o maior frente de um clube amazonense na história do nosso futebol aqui local. A gente vai encher essa arena aqui domingo, vai ser o maior caldeirão, vamos ganhar do time do Brusque. 3-0 Manaus. A gente tá aqui esperando também todo mundo pra encher a arena de novo, botar mais de 50 mil pessoas, até na escada, com gente apoiando o Manaus e esperando um bom resultado também. E contando isso, obviamente, com a vitória do Manaus, né? Subindo já pra Série C, que isso já foi um feito inédito já. E a torcida quer mesmo fazer um espetáculo, tanto que até um mosaico está sendo preparado, não é, Lucas? Nós vamos montar um belo mosaico de balão que vai impressionar o mundo. E estamos precisando, estamos lançando uma campanha de arrecadação de balão. E você, torcedor, que quer ajudar a nós da torcida a fazer um belo espetáculo, você pode estar contribuindo com um pacote de balão, pode ser nas cores branca, verde ou preta. Você pode estar levando, na hora que você for comprar seu ingresso, leva um pacote de balão e entrega nas lojas que estão vendendo ingresso. O presidente de honra do clube, Luiz Mitoso, explica como o clube tá se preparando pra esse momento único. Nós estamos com o time todo ele ajustado, comissão técnica muito focado, todo mundo querendo isso, assim, tá com, te ver nos olhos dos jogadores, todo mundo quer deixar sua marca, fazer parte da história do futebol amazonense. Agora, muita atenção! Você que ainda não comprou seu ingresso, a convocação está sendo feita para todos os manauares irem até os 14 pontos de venda, com uma colina e a Arena Madeu Teixeira para comprar um bilhete. Para Manaus! R$ 30,00 é preço único e você não vai perder essa festa, não é? Nem eu! Vamos, Manaus! Eu também não perco, não. O Luiz não é bobo, não. Já garanti o ingresso dele. Daqui a pouco eu vou lá comprar o meu. Olha só, lá em Parintins, o nosso amigo, jornalista Tadeu de Souza, recebeu homenagens de amigos e familiares lá na Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Vamos ver. Emoção e muita saudade. Esses foram os sentimentos que marcaram a celebração da noite desta segunda-feira, 12 de agosto, na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, em Parintins. A paróquia realizou uma missa em homenagem aos pais que já partiram. Os fiéis acolheram o convite e transformaram o templo religioso em um lugar de fé e saudades. O pai, escritor e jornalista Tadeu de Souza foi um dos homenageados. Familiares, amigos e fãs rezaram e entoaram cânticos, relembrando a figura firme do apresentador do programa Agora Parintins. O amigo e pecuarista Manuel Ribeiro fala da falta que Tadeu de Souza está fazendo. Muita falta e eu ainda não me acostumei, eu ainda tenho uma impressão que ainda vou me acordar, que é simplesmente um sono e vou encontrar Tadeu. O ex-prefeito e radialista Enés Gonçalves destaca o impacto ainda vigente da partida de Tadeu de Souza. Olha, a gente vem numa missa de sétimo dia ainda sobre o impacto da partida do Tadeu, né? E hoje eu comentava que todo esse momento que impactou a gente foi pela forma súbita, pela morte súbita, foi pela maneira como o Tadeu nos deixou. E quando chega a hora, a gente tem que acreditar, ter fé e, sobretudo, pensar nessa altura, ele precisa da oração do lado interior que cada um tem, na amizade, de pedir para que ele encontre os caminhos das casas de muitas moradas que o Cristo pregou aqui na Terra. O casal de amigos do Boi Garantido, Astrid e Euclides, lembram que Tadeu criou uma marca ao apresentar o programa Agora Parintins. Principalmente porque ele vivia lá pelo Garantido, né? Pela cidade Garantido, cobrindo todos os nossos ensaios, as lives que ele fazia. Como ele dizia, fazia ao vivo, mas a Malu dizia é live. Então isso aí deixou, assim, uma lacuna muito grande e uma saudade imensa. Mas ele vai continuar nos nossos corações e continua nas nossas orações. Faz. Quando a gente chegava do trabalho, meio-dia, já ligava na TV para ver aquela música que inicia o programa já é a cara dele, entendeu? Então o programa já não era mais, agora a Parintins, era o programa Tadeu de Souza. Viúva de Tadeu de Souza, Jocineias Farias, agradeceu o apoio de todos os amigos neste momento de saudade. Obrigada a toda a comunidade parintinense, a toda a minha família que apoiou, ao pessoal da produtora Paulino, TV em Tempo, que foram incansáveis nesse apoio, a família, as meninas principalmente, que sempre estiveram ao lado delas e ao meu lado também. Sou muito grata a todos pelas orações e pelos inúmeros depoimentos de carinho com o Tadeu. A entrega de rosas brancas e amarelas e uma salva de palmas marcou o fim da celebração e se transformou em um dos momentos de grande emoção entre os parentes dos pais homenageados e do jornalista Tadeu de Souza. Que com certeza vai estar sempre nos nossos corações e nas nossas orações. Eu continuo lá em Parintins porque o 19º Festival Folclórico dos Bombais Caprichoso e Garantido, em miniatura, encanta pela tradição e também pela criatividade. Olha, o vencedor desse ano foi o Mini Caprichoso, o repórter Rony... É Rony de quê? O repórter Rony Belchior traz as informações para a gente. Tudo começou quando na década de 1990, um grupo de meninos torcedores do Boi Garantido e do Boi Caprichoso, proibidos por seus pais de irem ao bombódromo assistir às apresentações por serem crianças, decidiram criar sua própria apresentação, só que com bonecos de brinquedos. O Mini Garantido, ele surge em 1990 com meus irmãos Júnior e Jane Matos. O meu boi é a alegria que se vê de atoada que seduz. Isso, o Minha Caprichoso surgiu lá no Itaú na 1, com eu, o Leofaia e o irmão dele. Nesta edição do festival, a apresentação dos mini-bombais aconteceu na noite de sábado, 10 de agosto, na Praça dos Bois, área central da cidade de Parintins. Cada gremiação tem uma hora e 30 minutos como tempo mínimo e uma hora e 45 minutos como tempo máximo para a sua apresentação. Os itens apresentados são os mesmos por Caprichoso e Garantido na Arena do Bombódromo. O Mini Garantido foi o primeiro a se apresentar defendendo o tema, de caras pintadas. E o Mini Caprichoso encerrou a noite apresentando o tema Parintins, terra de artistas. Com 597,3 pontos, o Mini Caprichoso sagrou-se tetracampeão do festival. Esse título é dos nossos artistas, porque foram guerreiros e mesmo. Gente, como o parintinense é criativo. Que coisa linda, né? Esse festival aí dos mini-bombais. Mostra para mim os meus telespectadores, porque tem uma enxurrada de fotos hoje que de vários bairros de Manaus e dos municípios do interior. Quem que tá comigo aí, Manu? O Ednei e a Ana Paula do Nova Vitória. Coraçãozinho pra você também, princesa. Obrigada. Júnior e Miguel do Novo Israel. Novo Israel tá em peso com a gente também na Zona Norte. Um beijo pra vocês. Clei do Centro, beleza, Clei? Paz e amor pra você também. Jackson do Novo Reino, olha, já trabalhando e muito bem informado com a gente. Um abraço, meu querido. Que linda a Alice do Monte das Oliveiras comigo ali de fundo. Um beijo, princesa. O Mishael, é Micael Mishael e o Weber do Novo Aleixo também com a gente, ligadinhos. Um beijo. Gabriel do Mutirão indo pra aula, muito bem informado. Quem é? Júlio do São Francisco também ligadinho com a gente. E a Nicole, que coisa linda essa menina da Zona Leste de Manaus. Um beijo pra vocês amanhã às 6 em ponto ao vivo. Eu te espero aqui na telinha da TV em Tempo. Até já, até lá. Tchau.